Item de número 5, é o processo 48.500.0041.60.2017.70, que trata de solicitação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrad, referente ao adiamento da vigência da tarifa branca. O diretor relator é o diretor José Giroza Júnior e informo para o item a previsão de quatro sustentações orais. Então, a resolução normativa 502, de 2012, regulamentou o sistema de medição a ser utilizada nas unidades do consumidor do Grupo B que optarem pela tarifa branca e nas que solicitarem um medidor com funcionalidade adicional, estabelecendo a data inicial para a disponibilização desses medidores em fevereiro de 2014, 18 meses após a publicação da resolução. Todavia, mediante o espaço 333, de 2014, o prazo da resolução 502 foi suspenso, tendo como principal motivação a necessidade de homologação pelo Inmetro de medidores com as funcionalidades de apuração de consumo em diferentes postos horários. Em sequência, a resolução 732 e 733, ambos de 2016, estabeleceram que os consumidores de energia elétrica poderiam solicitar adesão à modalidade tarifária branca ou a instalação de medidor com funcionalidade adicional a partir de 1º de janeiro de 2018. Por meio de carta, a Abrade, em abril de 2017, solicitou a suspensão para 1º de janeiro de 2019 o prazo inicial para a disponibilização da tarifa branca, apresentando a justificativa para o seu pleito, complementada pelas cartas Abrade B24-2, CT 2017-53 e Abrade B24-2, CT 2017-57, ambas de agosto de 2017. Em sua primeira correspondência, a Abrade coloca como principal justificativa que o seu pleito, a suposta falta de medidores no mercado, homologado pelo método, que possuem a funcionalidade necessária à aplicação da tarifa branca. Argumenta ainda que não haveria número significativo de fabricantes habilitados, o que impossibilitaria o processo de concorrência e as consequências de redução no custo desses medidores. Ela também aponta a necessidade de revisão por parte das distribuidoras e dos respectivos conselhos consumidores das relações de preço por posto horário da tarifa branca. Na visão da associação, as relações de preço atualmente homologadas resultarão em ineficiência no mecanismo tarifário e em prejuízo da distribuidora. A carta Abrade B24-2, CT 2017-53, revorca o pleito da primeira correspondência e acrescendo como justificativa a necessidade de se avaliar os efeitos das alterações legais, eventualmente resultando da consulta por número 33 do Ministério das Minas e Energia, principalmente quanto às consequências de se adotar tarifa binômio. Por fim, em sua última correspondência, Abrade argumenta que a ANEL deve considerar o potencial de desequilibrio econômico financeiro da distribuidora, advindo da expectativa de adesão majoritária à tarifa branca de consumidores que não necessitam necessita alterar o seu perfil de consumo para usufruir do benefício dessa modalidade tarifária. E tal fato resultaria em queda e receio da distribuidora sem que a contrabartida reduzir a demanda de ponta do sistema. De forma a obter subsídio para a ANEL de argumento apresentado pela Abrade, a SRD solicitou informações à ABINE e ao Inmetro por meio dos ofícios 180 e 181 de 2017, ambos do dia 29 de maio de 2017. Em resposta, o Inmetro encaminhou ao FI 151 de junho de 2017, em que relata a existência de 15 medidores homologados para a múltipla tarifação, dos quais 10 modelos de 3 fabricantes distintos são aprovados para medição direta e pode ser utilizado para o faturamento pela tarifa branca. E o Inmetro ainda expôs, em seu entendimento, que os 3 fabricantes podem concorrer em igualdade de condição para atender o mercado de medidores de energia, apesar de reconhecer o eventual risco de concentração regional desses fabricantes. A ABINE, por sua vez, argumentou, por meio de carta 2.108 de agosto de 2017, que há 4 fabricantes com modelo de medidores aprovado, que podem ser utilizados em consumidores faturados pela tarifa branca. Além disso, a Associação informou a haver outros 3 fabricantes que esperam ter pelo menos um modelo de medidor aprovado nos próximos 90 dias. Diante dos argumentos apresentados pela ABRAD e das informações fornecidas pelo Inmetro e a ABINE, a SRD e a SGT elaboraram nota técnico nº 96, complementado pelo Memorando 321 de 6 de 9 de 17, em que propõem o não acatamento do pleito da ABRAD, uma vez que consideram que a justificativa por ela apresentada não são suficientes para a postergação do início da disponibilização da tarifa branca. é o relatório. Convido, então, o primeiro orador, o senhor Marcos Delgado, que representa a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD. Bom dia a todos os diretores e a todos os presentes. Nós preparamos uma rápida exposição. Duas questões principais. A primeira é o tratamento da queda da remuneração das distribuidoras por efeito de ato regulatório. Essa figura tenta ilustrar um ciclo de como é constituída a nossa tarifação. A ANEL estabelece a receita eficiente das distribuidoras. Na sequência, a ANEL define as tarifas das distribuidoras. E a tarifa branca não é compulsória, mas de livre escolha dos consumidores. Consequentemente, apenas consumidores com redução de despesa permanecerão na tarifa branca. A queda da remuneração não é risco de mercado nessa condição, mas consequência de um ato exclusivo e regulatório. A resolução 733 não equacionou esse efeito. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, onde esse ciclo, que é um ciclo institucional, está fragilizado nesse ponto. A segunda questão tem a ver, como foi mencionado, sobre a oferta de medidores num cenário de possível choque de demanda. Então, usando a nota técnica recente produzida pela agência, a ANEL estima o potencial de 4,5 milhões de consumidores elegíveis à tarifa branca no próximo ano. Em 2019, já seriam 16 milhões de consumidores e, em 2020, a totalidade dos 83 milhões. As questões que entendemos que estão em aberta. Teremos oferta suficiente de medidores especiais para a tarifa branca. Temos algumas manifestações apresentadas pelas entidades que representam esse segmento. Mas, além disso, como se comportarão os preços desses medidores nesse potencial choque de demanda, haja vista esses volumes num curto espaço de tempo. A resolução 733 tratou, quando colocou essa segmentação, mas não pacificou a questão, haja visto os volumes que estamos tratando. Então, quais são os nossos pleitos, então, em resumo? A primeira questão do equilíbrio econômico-financeiro. O nosso pleito é que a agência use, vamos chamar assim, a jurisprudência da própria agência com a resolução 402 de 2010. Naquela ocasião, ela reconheceu a necessidade de componente financeiro de compensação às distribuidoras pelas condições de aplicação da, então, tarifa TUG de geração estabelecida pela própria agência, que resultaria em queda de remuneração das concessionárias. Então, naquela ocasião, como acontece com a tarifa banca, a tarifa TUG foi estabelecida pela agência, ela foi implementada numa condição em que haveria essa perda de remuneração pelas distribuidoras, mas, na própria resolução, a agência endereçou a compensação. Então, o que nós estamos pedindo não é uma inovação e simplesmente uma complementação consistente com o que já foi feito noutra ocasião, com características similares. E a segunda, a questão do mercado de medidores especiais. Bem, nós temos a possibilidade de estender o prazo de 30 dias para 180 dias, objetivando o atendimento à solicitação do consumidor existente ou novo. Haja visto, então, os volumes que são significativos, não se tem muito claramente todas essas demandas. Alguns estudos e alguns distribuidores apontam valores muito significativos, ou, alternativamente, definir que o prazo de 30 dias seja para informar ao consumidor existente ou novo a data de limite que seria, então, realizada a substituição do medidor. Entendemos que esses dois itens possam ser aprociados pela diretoria, entendemos a razoabilidade do equilíbrio econômico-financeiro e da execuibilidade dos prazos de implementação em função dessa nova expectativa que viria com a tarifa branca. Então, são esses os pontos que nós reapresentamos e esperamos acolhimento da diretoria colegiada. Obrigado. Convido, então, o senhor Job Figueiredo Alves, representante do grupo Energizia, para fazer o uso da palavra sustentação oral. Bom dia a todos. Vou procurar não ser repetitivo. Tem outras sustentações orais e eu entendo que as distribuidoras vão tocar em alguns aspectos relevantes desse regramento em linha com a solicitação feita pela Abrad. O grupo Energizia gostaria de destacar o artigo 6º da Resolução 733, que dispõe a necessidade da distribuidora orientar os consumidores acerca dos impactos da adesão à tarifa branca. Esse é um comando muito adequado da regulamentação, pois, diferentemente da bandeira tarifária que a aplicação é compulsória, a tarifa branca é facultativa. O consumidor pode optar por ir ou não para aquela modalidade, se entender que existem benefícios com a redução da fatura que ele irá pagar. Portanto, a distribuidora, ela tem que fazer chegar ao consumidor as informações adequadas para que eles possam fazer análise e concluir da adequação ou não dessa nova modalidade tarifária para eles. É importante lembrar que, no caso da tarifa branca, o que acontece com o cunhado, o que acontece com o vizinho, pode não ser realidade para aquele consumidor. Ele precisa ter muito cuidado com isso, pois há necessidade de ter um perfil de carga compatível com as diferenças de preço entre postos tarifários. Portanto, ele precisa ter conhecimento do seu perfil de carga, precisa ter conhecimento dessas diferenças entre postos tarifários e fazer uma espécie de simulação, fazer uma continha para entender se há um benefício associado com a migração para a tarifa branca ou não. Nesse sentido, a preocupação do Grupo Energiza, e nós entendemos muito propícia a solicitação da BRAD para um prazo maior para a implementação da tarifa branca, para além das questões já colocadas de medidor, a questão do KZ, que isso ocorre com o Grupo Energiza e nós estamos passando pelo mesmo problema, nós gostaríamos de destacar o fato de que nós não podemos correr o risco de enxergar nas nossas concessões uma deterioração dos indicadores de atendimento comercial e de satisfação do consumidor por conta de um relacionamento entre eles nesse momento da oferta dessa nova modalidade não se dando da maneira adequada. Nós já estamos em meados de setembro, a tarifa teria que ser ofertada a partir de janeiro de 2018 e nós entendemos que o processo de comunicação ainda não está adequado. Mais uma vez, voltando ao exemplo da bandeira tarifária, nós podemos recordar que naquela oportunidade foi feita uma ampla campanha de comunicação com participação da ANEL, com utilização de recursos de eficiência energética e que houve sucesso por parte das distribuidoras e da ANEL de comunicar essa novidade para os consumidores. Dadas as características da tarifa branca, nós não podemos errar. Nós precisamos ser muito precisos em comunicar adequadamente essas especificidades de uma nova modalidade tarifária. A questão dela não ser a mesma lógica para todos os consumidores vai variar de unidade consumidora para unidade consumidora para que o consumidor acerte na sua opção e nós não tenhamos o risco de ter problemas com atendimento comercial. Além do atendimento comercial, nós precisamos lembrar que se não houver uma adequada clarificação para o consumidor do que é essa nova modalidade tarifária, a distribuidora será impactada também nos seus custos operacionais, pois os medidores serão instalados para atender a solicitação dos consumidores, eles chegarão à conclusão de que aquilo ali não compensa e a distribuidora terá que retornar para retirar o medidor ou ter que manter um medidor diferenciado, um medidor mais caro naquela unidade consumidora por conta desse equívoco no processo decisório do consumidor. Nós precisamos recordar que nós temos algumas implicações decorrentes do contexto em que essa oferta de uma nova modalidade tarifária ocorrerá, que traz grandes dificuldades para a distribuidora, mais uma vez endereçando um sentido de correção ao pleito que a Abraja está trazendo de postergação. Primeiro que em janeiro de 2018 nós vamos estar durante a vigência do horário de verão. Isso dificulta ao consumidor o entendimento do seu hábito de consumo. Ele pode tomar uma decisão pautada no hábito de consumo que é próprio do horário de verão, mas que mais à frente vai ser alterado e aí um eventual benefício que ele perseguiu não vai se materializar. Isso vai resultar em reclamação, vai resultar em pedido para tirar o medidor de lá e voltar ao medidor convencional, então nós podemos ter dificuldades em função do horário de verão. Uma outra questão de grande relevância é que ainda em 2018, várias distribuidores irão passar por revisão tarifária. Isso significa que aquelas relações entre os postos tarifários ainda serão alteradas. A tabela tarifária para esses consumidores do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Sergipe, no caso da Energiza, ainda não é uma tabela tarifária que sinaliza corretamente o KZ, a relação entre os postos fora ponta, ponta e intermediário. Isso pode induzir o consumidor que utilizar aquela tabela tarifária a um entendimento que há um grande benefício da migração e quando chegar na revisão tarifária e a SGT apropriar os dados da última campanha de medição, chegarmos a uma relação de preços que não registra aquele benefício imaginado pelo consumidor. Portanto, fazer essa mudança a partir de janeiro de 2018, ainda com distribuidoras passando por revisão tarifária, nós entendemos que é um risco, o que corrobora o pedido encaminhado pela Abrade no sentido de uma postergação da aplicação da tarifa branca. Obrigado. Convido o próximo orador, o senhor Edi Carlos, que representa a AES Eletropaulo. Senhores diretores, bom dia, bom dia a todos. Então, corroborando até os argumentos apresentados já pela Abrade, até pelo Grupo Energiza, a Eletropaulo vem aqui apresentar algumas questões que entende como sendo um risco relevante à operação dos negócios da empresa. Primeiramente, vamos falar sobre... Opa, acho que a apresentação está errada. Está invertida. Está invertida. Isso. Então, o primeiro ponto é a questão sobre a perda de faturamento e mercado. Aqui, lógico, é uma simulação, é um estudo que a empresa fez. O assunto é muito antigo, está sendo discutido já há alguns anos e, à medida que esse regulamento está se aprimorando, está chegando aonde chegou, exigiu muito da empresa em aprimorar também os seus estudos. Quanto à perda de faturamento, fizemos uma simulação da entrada, como está prevista, para janeiro de 2018, que seria aquele grupo acima de 500 kWh. Aí, baseando também nos estudos de curva de carga, essa metodologia que nós usamos, separamos a curva tipo 1, que ela representa aquela seleção adversa, ou seja, aqueles consumidores que enxergam o benefício na tarifa branca. Então, se ele enxerga o benefício, a migração vai ser para todos desse grupo que estão na curva tipo 1. Então, um simples exemplo de perda de faturamento, se todos nesse cenário que tem o benefício e que a regulamentação, a partir de 2018, ela estiver vigindo, nós teremos um faturamento convencional que seria de 42 milhões, para um faturamento de tarifa branca de 40 milhões. Isso num exemplo. Tem outros exemplos sobre esse caso, que indica realmente que haverá uma perda de faturamento para a distribuidora. O segundo ponto importante a ser comentado, já até foi abordado na apresentação da Energisa, é sobre a questão da perda financeira com depreciação de medidores, com a perda de medidores. Nós estamos falando num número muito elevado de medidores. Olha só um exemplo que nós fizemos no caso da Eletropaulo. 29% desses medidores são eletrônicos, daquele grupo até da curva 1 que nós analisamos na apresentação anterior. E 71% são eletromecânico. Depreciação de um é 13 anos, a de outro 25 anos. Tudo bem que quando a gente muda o eletromecânico por um eletrônico, tem um benefício enorme. Só que nós estamos falando de um grupo de quase 30%, que tem uma depreciação de 13 anos, que nós vamos trocar esses medidores. Muitos deles não chegou na etapa de depreciação desses medidores. Então, há um risco ali de você não recuperar esse dinheiro investido. Sem contar no fato da baixa desse medidor, que quando se retira o medidor, ele representante então uma despesa operacional que também não está sendo reconhecida para a distribuidora. Ela tem um investimento de ir lá colocar o equipamento, cerca de R$ 400, mais a mão de obra que entra no seu investimento. Só que a ODD de retirada do medidor não tem onde capturar esse recurso, esse custo, essa despesa. Então, a gente tem uma preocupação quanto a isso. E também tem despesas operacionais que estão vinculadas à campanha de comunicação aos consumidores, treinamento. Até na lâmina seguinte nós vamos abordar um pouquinho essa questão. E um ponto, acho que todas as distribuidoras estão preocupadas, é o efeito disso tudo com respeito à CP33 do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, se cria uma tarifa binômia num futuro muito próximo, talvez 2019, já concorrendo com uma tarifa branca já no ano de 2018. Então, pode ser que muitos consumidores também entendam de que ele não deva mais permanecer na tarifa branca. Então, aquele medidor que era da tarifa branca, que foi trocado, tem que ser novamente trocado. Então, isso realmente traz uma preocupação, uma inquietude por parte das distribuidoras e a gente quer compartilhar essa preocupação desses riscos. A questão do atendimento comercial, adequação no atendimento comercial. Isso é fato. O artigo 6º, ele diz, a distribuidora deve orientar os consumidores acerca dos possíveis impactos de se optar pela tarifa branca. A responsabilidade é da distribuidora em esclarecer, até em simular para o consumidor como ele deve tratar essa questão, se deve optar ou não. E o cumprimento desse artigo vai exigir o quê? Treinamento e capacitação dos atendentes comerciais, visando dar a correta orientação. Também, a gente tem um risco inerente dessa atividade na qualidade do atendimento comercial, como foi exposto pela Energiza. Tempo de atendimento, aumento de reclamações. Vamos imaginar se, numa determinada simulação, indicou que seria bom para o consumidor e, por uma mudança de hábito de consumo, ficou prejudicial. Certamente, ele vai reclamar. Ele vai reclamar e isso realmente vai começar a prejudicar os indicadores comerciais da distribuidora. Também, essa divulgação, ela tem que atingir um público em massa, talvez um recurso de mídia. Aí, tem uma despesa da distribuidora em divulgar isso no mercado. E também pode ocorrer a frustração na percepção de mudança da tarifa. O consumidor que está ouvindo essa informação da distribuidora, ele pode entender que é mais uma maneira da distribuidora estar obtendo vantagem. Então, temos esse temor, essa preocupação. E outra é desenvolver um simulador tarifário para auxiliar na hora da decisão. A gente colocou dessa forma porque realmente é assim. Um atendente comercial, ele tem que ter um subsídio, ele tem que ter um script para poder simular e ser rápido nesse atendimento. Então, isso tudo implica em despesa operacional que não temos o reconhecimento para isso. Então, em resumo, quais são os pontos importantes que causam impactos e riscos que nós mapeamos? Consumidores, eles podem se aventurar podendo optar pela adesão e, no curto prazo, retornarem à modalidade convencional. Aí, temos as despesas dos medidores agravadas. A possível elevação no número de consumidores, a entrada da tarifa binômica com a CP33, que aí é provavelmente para 19, aí pode compor um cenário complexo para os consumidores e para distribuidoras e exigimos uma neutralidade para distribuidora no que diz respeito à baixa do medidor, à ordem de retirada desses medidores e à perda de mercado. Então, as ações de mitigação desses riscos é o que deve ser, assim, observada por essa diretoria, pela ANEL, na implementação desse regulamento. E aí, reiteramos o pleito da BRAD na carta que foi destacada na introdução dessa audiência, que é suspender cautelarmente a aplicação dessa resolução até 1º de janeiro de 2019, objetivando avaliar, então, o impacto dessas alterações que surtirão com a CP33 do Ministério de Minas e Energias. Pela atenção de todos, eu agradeço. Convido, então, o último orador para este item, o senhor Marcos de Abril Soares, que representa o Grupo EDP. Bom dia a todos, bom dia à diretoria e a todos os presentes. O Grupo EDP tem algumas contribuições, aqui no sentido de fizermos uma simulação na EDP Espírito Santo, a fim de contribuir com a decisão da diretoria em relação aos riscos e alguns já mencionados aqui anteriormente pela AES e pelo Abrad também. Temos duas distribuidoras com cerca de 3,3 milhões de consumidores no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. Aqui, os três países colocados à diretoria, o primeiro aqui já abordado, a questão da postergação do prazo de janeiro de 2019, pensando nos impactos também anteriormente mencionados. E aqui nós destacamos alguns fatos, como, por exemplo, a questão das novas ligações, que hoje não tem nenhum vínculo com os prazos estabelecidos para 2018 e 2019 dos consumidores, do consumo anual dos consumidores de 500 kWh e 250. A questão da carência, caso o consumidor venha decidir sair, aderir e depois retornar, sair da tarifa branca. Nós aqui solicitamos um prazo de 12 meses para que ele possa permanecer na tarifa branca. A questão muito bem mencionada, muito bem colocada pela Abrad, em relação à estrutura tarifária e os eventuais prejuízos que a distribuidora poderia ter quando a retirada da questão dos medidores, e que nós vamos colocar agora no caso da Excelsa também. Aqui, sobre a questão regulatória da resolução 733, e eu vou passar esses itens, aqui eu acho importante ressaltar o que já foi colocado aqui também pela Energiza, em relação ao consumidor, que ele pode não modular a questão do seu consumo, e mesmo assim ser beneficiado com a migração da tarifa branca. Então, esse é um ponto importante a ser destacado. Aqui, uma comparação entre a CP33, que também já foi mencionada, e a questão da tarifa branca. Ou seja, com o horizonte de uma tarifa binômia, o horizonte de tarifa locacional, a possibilidade de preços horários. A tarifa branca, nesse momento, vai exigir investimentos e equipamentos de medição que não necessariamente estarão aderentes aos equipamentos de medição a serem colocados quando da CP33. Agravando, então, essa questão dos investimentos e da baixa dos investimentos e equipamentos de medição, que podem não estar totalmente depreciados. Por fim, aqui, eu acho importante ressaltar dois outros aspectos em relação às questões regulatórias que não estão totalmente contempladas na Resolução 733. Essa questão do reconhecimento dos ativos não depreciados, e essa questão da redução da receita, que também já foi mencionada anteriormente. Aqui, o caso da EDP Espírito Santo, onde fizemos algumas estimativas a fim de poder contribuir nessa decisão. Nós temos aqui a possibilidade de cerca de 86 mil clientes migrarem no ano de 2016, 2018. Em relação às ligações novas, temos cerca de 64 mil ligações novas anualmente, como média. Fizemos três cenários. Um cenário de baixo impacto, um cenário base, e um cenário de alto impacto. Num cenário base, no ano de 2018, teríamos cerca de 13 mil e 322 clientes migrando. Num cenário de 2019, 56 mil clientes, e num cenário de 2020, dos 168 mil clientes. É importante ressaltar aqui essa questão do valor residual dos ativos de medição. Por exemplo, ali no ano de 2018, valorados a cerca de R$ 100, nós teríamos cerca de 13 milhões em baixas de ativos não totalmente depreciados, pegando o cenário base, nem pegando o cenário baixo, nem o cenário mais agressivo. Aqui, em relação a esses valores, também dimensionando a questão do CAPEX e do OPEX, reforçando o que já foi anteriormente colocado, em relação às questões operacionais. É importante destacar que, hoje, temos algumas resoluções que solicitam mudança na resolução 414, e temos a questão da BDGD. Ou seja, do ponto de vista das distribuidoras, nós temos uma competição dos nossos recursos a fim de ficarmos totalmente aderentes às regulamentações vigentes ou às regulamentações que ainda serão implementadas. Então, esse é um fato importante, a competição dos recursos e bem como as mudanças nos processos operacionais que já foram anteriormente citadas. Aqui vale ressaltar uma questão que está prevista nas notas técnicas do Ministério. Hoje, no país, nós temos cerca de 70 milhões de unidades consumidoras e cerca de 60% dos ativos de medição não estão totalmente depreciados. Então, isso vai ter um impacto substancial, não somente na DP Espírito Santo, como em outras distribuidoras, certamente. Por fim, é importante ressaltar que essa contribuição do Grupo EDP está totalmente alinhada à contribuição que o Grupo EDP fez na consulta pública do Ministério. No sentido de nós termos um sistema de medição inteligente que permita não somente mensurar o consumo e a demanda do consumidor, bem como informações adicionais que permitam fazer uma gestão mais adequada do sistema elétrico. A questão do reconhecimento tarifário dos ativos não totalmente depreciados, uma política industrial que permita o desenvolvimento do parque de medição no país. e a questão de permitir que outros fornecedores possam prestar serviços nesse campo de medição. Ou seja, a nossa contribuição aqui para a diretoria alinhada à contribuição que foi realizada pelo Grupo EDP quando da consulta pública do Ministério. Era essa a nossa contribuição. Obrigado. Obrigado a todos pelas contribuições. Procuradoria. Trata-se de pleito de adiamento do prazo inicial para aplicação da tarifa branca constante na resolução normativa 733-2016 passando de 1º de janeiro de 2018 para 1º de janeiro de 2019. A matéria encontra-se no âmbito da competência da ANEL nos termos do artigo 2º da Lei 9.42796 podendo a diretoria avaliar o pleito à luz da discricionariedade técnica de modo a acolher ou não o pedido. Todavia, além da conveniência e oportunidade que devem ser avaliados caso se decida pelo acolhimento do pedido mostra-se necessária a prévia submissão da alteração à audiência pública por força do artigo 4º para o 3º da Lei 9.42796. Bom, a recomendação constante na nota técnica número 96 merece ser acolhida se não vejamos. Um dos principais argumentos apresentados pela BRAD para justificar a postergação do início da vigência da tarifa branca diz respeito à disponibilidade limitada de medidores. No entanto, as colocações do Inmetro e da BINI em termos dos processos realizados e previstos na homologação dos medidores, conforme bem se alentaram a SRD e a SGT, não são convergentes com o argumento da BRAD. O que leva ao entendimento é que ele por si só não é uma questão imperativa para o início da aplicação da tarifa branca. Além disso, de acordo com as informações recebidas, a tendência é que o número de modelos aprovados continue aumentando de modo a atender à demanda crescente nos próximos anos e a promover adequada concorrência entre os fabricantes. E, nesse sentido, sobre o processo de enquadramento do consumidor, a nova modalidade tarifária torna-se relevante também considerar o cronograma estabelecido no artigo 4º de resolução 733 de 2016. O referido cronograma prevê uma adesão escalonada dos consumidores conforme prazos apresentados na figura 1 e que tem como principal objetivo mitigar os impactos adivinhos da implantação dessa modalidade tarifária ao delimitar ao longo do tempo o universo de consumidores que poderão solicitar o enquadramento. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, o número de consumidores abrangido conforme faixa de consumo. Nos primeiros 12 meses, novas ligações e unidades consumidor acima de 500 kW. Nos próximos 12 meses subsequentes, os consumidores acima de 250 kW mês e, a partir de 2020, todas as unidades consumidoras poderão optar. De modo a obter uma estimativa da quantidade de consumidores que estejam abrangidas em cada fase do cronograma de atendimento e que foram utilizados dados que se encontram disponíveis no mercado das concessionárias e permissionárias no ano de 2016, consumo médio referente aos 12 meses. Retirada da base de dados geográficas da distribuidora. E, na primeira frase do cronograma, os consumidores que apresentaram consumo médio acima de 500 kWh a mês apresentam 5,4% das unidades de consumidores de baixa tensão da distribuidora, considerando, conforme figura 2. Então, nós temos aqui em torno de 5,4, 4,5 milhões de unidades de consumidoras que possuem um consumo acima de 500 kWh a mês. E a expectativa é que a quantidade de consumidores que aderiram à tarifa branca seja inferior aos 4,5 milhões de consumidores aptos para essa tensão. No entanto, há de se revercer o risco de que, no início da disponibilização de uma nova modalidade de tarifas distribuidoras não estejam devidamente equipadas e, portanto, preparadas para o período de enquadramento, gerando atraso no processo e insatisfação por parte do consumidor. Esse é um risco que deve ser também gerenciado pela agência. A BRAD também argumenta que as relações de preço do propósito horário adotados na tarifa branca estão inadequados e podem gerar ineficiência do mecanismo tarifário. Sobre esse aspecto, deve destacar que os parâmetros estão definidos no modo 7 do PRORET e a metodologia de definição dessa modalidade de tarifa foi fruto de discussões realizadas no âmbito da audiência pública nº 120, lá em 2010, aprimoradas as revisões posteriores desse modo, em destaque nas aprovadas na resolução 498 de 12 e 657 de 15, resultadas AP 29 de 12 e 48 de 15, respectivamente. E, como premissa, o cálculo da tarifa branca é realizado no processo de revisão tarifária periódico, oportunidade em que é definida a nova estrutura tarifária baseada na análise das curvas de carga e cujos parâmetros, ainda, como estabelece o submodo 7.1 do PRORET, é garantido à distribuidora o direito de propor, com base em estudo fundamentado, alterações de alguns parâmetros específicos de cálculo da tarifa branca, adoção e duração do posto intermediário, relação das tarifas entre os postos tarifários e parâmetro KZ, relação entre a tarifa convencional e a tarifa de postos fora de ponta. A aprovação das tarifas no processo de revisão tarifária, considerando os valores referentes ou a proposta da distribuidora, é precedido em audiência pública, específica para cada distribuidora, processo em que são disponibilizadas as planícias de cálculo e todas as contribuições são analisadas. Caso a distribuidora não apresente proposta, adota-se o valor de referência. Algumas distribuidoras apresentaram propostas nos seus processos de revisão tarifária, tendo algumas sido aceitas e consideradas no cálculo. No entanto, outras não foram consideradas principalmente por ferido a aplicabilidade de uma tarifa horária. Em muitos casos, solicitavam a extensão de horário intermediário, maior tarifa para todo o período diurno. Em outros, solicitavam a relação unitária, tarifas iguais entre os postos de encontro com o conceito de tarifa horária. Em linhas gerais, caso fosse aplicado esse parâmetro, os esforços de modulação dos consumidores no horário de ponto seriam algo intangível. Dessa forma, a consideração do argumento apresentado pela BRAD induz à conclusão de que os valores de referência definidos no ProRES estariam inadequados. As alterações desses parâmetros, contudo, a sua proposição de uma outra metodologia de construção da tarifa branca, deveriam ser procedidas de revisão da norma após amplo debate em audiência pública. Cabe destacar que alterar qualquer parâmetro, mesmo horário de aplicação do posto intermediário, resulta na necessidade de recalco das tarifas, e não se vê necessidade de revisão das tarifas em processo extraordinário de revisão tarifária. Como citado, a regra está definida desde 2010, com tarifas publicadas a partir de 2012, e para a grande maioria das distribuidoras já foram realizados dois processos de revisão tarifária nesse intertício. A BRAD também aponta os eventuais alterações regulatórias resultando da consulta pública 33 do MME como fator de ser considerado, uma vez que os seus efeitos, principalmente no que concerne a possibilidade de adotar a tarifação binômia, pode ser concorrente com a adoção da tarifa branca, gerando ações contraditórias e problemas de comunicação com os consumidores sobre opções tarifárias. Vale ressaltar que os argumentos apresentados pela BRAD se baseiam em uma proposta ainda não considerada no âmbito de uma consulta pública que prevê a tarifação binômia a partir do ano 2021. Não há expectativa que até 2019 se tenha a definição de tarifa binômia para a baixa extensão, o que tornaria inócua para a fim de avaliação dos efeitos da consulta pública 33, a prorrogação da proposta pela BRAD para início de aplicação da tarifa branca. Dessa forma, entende-se que a justificativa apresentada pela BRAD não são o suficiente para postergar o início da disponibilização da tarifa branca. A manutenção do cronograma estabelecido na resolução 733 lá em 2016 está alinhada com as colocações do Inmetro e a BINE. Mantém a estabilidade regulatória e permite que o consumidor finalmente usufrua dos benefícios da resolução 502 de 12, cujos efeitos vêm sendo postergados desde o ano 2014. Todavia, é importante reconhecer a necessidade do engajamento e do esclarecimento ao consumidor, com o fim de se obterem os resultados pretendidos com a disponibilização da modalidade de tarifa branca. Essa importância justifica pelo fato de que muitos dos potenciais benefícios adivinem da aplicação da tarifa branca são diretamente associados a mudança do comportamento por par do consumidor que opta pela nova modalidade. Sendo assim, imprescindível que seja estabelecida uma estratégia eficaz de comunicação com o consumidor e que a distribuidora seja envolvida. Do ponto de vista dos consumidores, a estratégia é procurar conscientizar o processo que deverá ser envolvido em nível nacional, esclarecer sobre opções, direitos e deveres e auxiliar na avaliação dos benefícios e riscos adivinem da nova modalidade. Por sua vez, uma adequada estratégia de comunicação deve contar com a participação da distribuidora como principal agente parceiro, por serem aquelas que estarão em contato direto com o consumidor durante o processo. Em adição, o fato de se terem consumidores esclarecidos também minimiza o risco de conflitos com a distribuidora derivado da falta de informação suficiente para tomar a decisão. Ou seja, deve-se esperar ser de interesse da própria distribuidora que seus consumidores sejam esclarecidos a respeito do processo da nova modalidade disponível. Nesse ponto, a ANEL também deve mobilizar esforços para coordenar uma estratégia de engajamento do consumidor, garantindo que os consumidores de todo o país tenham acesso ao mesmo conjunto mínimo de informações sobre o processo independente da distribuidora local. Como ocorre na aplicação de qualquer regulamento setorial, a ANEL irá monitorar os efeitos advindo da disponibilização da tarifa branca aos consumidores nos dois primeiros anos da implantação. Evidentemente, qualquer necessidade de aperfeiçoamento será prontamente identificada pela área técnica da ANEL e, quando necessário, será trazida para a decisão dessa diretoria. Diante do exposto do que conta o processo em tela, voto por indeferir o pleito da BRAD referente ao adiamento da vigência da tarifa branca e, por conseguinte, manter o cronograma estabelecido no artigo 4 da resolução normativa 733-2016, que fixa o início da disponibilização da tarifa branca a partir de janeiro de 2018. do 1º de janeiro de 2018 é o voto. Em discussão? Eu tenho algumas observações. Primeiro, destacar a importância da aplicação desse regulamento na tarifa branca, algo que já vem sendo discutido já há um certo tempo, portanto, já está suficientemente maduro para a sua implementação. Todas as preocupações que foram colocadas aqui na sustentação oral são preocupações, mas existem alternativas de solução, principalmente em relação ao que foi colocado aqui nas questões comerciais. Hoje, nós temos até o atendimento das questões comerciais de algumas distribuidoras que a gente monitora com um serviço sendo prestado de forma precária, quer dizer, não seria isso aí que viesse a alterar a situação atual. Uma preocupação que eu acho que me sensibiliza com relação ao desequilíbrio econômico-financeiro da concessão se vier a ter. Para mim, eu acho que é importante, eu acho que o cerne da questão é esse aí. E, nesse sentido, como nós temos uma preocupação também muito grande com o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, era razoável que nós pudéssemos ter um prazo e o diretor juroso, ele colocou aqui a ampação, eu acho que para a gente poderia ser mais incisivo, quer dizer, a cabo de um determinado, se você falou que dois anos que a gente pudesse até estabelecer uma data e nessa, se for o caso aqui dois anos, então 2018, 2020 ou 2021, nós faríamos uma avaliação efetiva, quais foram as repercussões do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo, o que vier a afetar ou não o consumidor ou a concessão. Portanto, me parece que eu não tenho dúvida nenhuma da necessidade e da oportunidade da implantação, porém, eu gostaria, evidentemente, já que foram colocados alguns cenários aí do ponto de vista de impacto econômico-financeiro, se isso realmente nós pudéssemos, ao cabo de dois anos, se for o caso, avaliar se isso efetivamente aconteceu ou se não, se não aconteceu como estava sendo previsto ou se foi de favorável ou desfavorável, a gente poder, a cabo desses anos, fazer um ajuste aí do regulamento. Eu também tenho alguns comentários. Primeiro, não acredito que seja propriamente oportuno rediscutir o regulamento agora. Nós estamos somente analisando um pleito de postergar o início da implementação da tarifa branca, porque esse assunto foi bastante discutido no âmbito da audiência pública que tratou, já tem um longo período de discussão. Eu acho que alguns aperfeiçoamentos podem acontecer, mas eu acho que nessa revisão no horizonte, talvez, de dois anos quando sugere o Reiva. Agora, tem alguns aspectos que eu acho que é importante também ressaltar. O primeiro, eu acho que não precisamos ter um certo exagero em tutelar o consumidor. Ele tem que ter as melhores informações, evidente, que tanto a distribuidora, a própria Nel, e aí, eu acho que pode já ficar uma orientação para a nossa área de comunicação para, de fato, inserir esse debate para que, a exemplo do que foi mencionado aqui da bandeira tarifar e outros regulamentos da Nel, para que haja uma ampla divulgação para conscientizar todo mundo qual é realmente o sentido da tarifa branca. E aí, o consumidor está devidamente esclarecido, ele tem que ter a liberdade e, evidentemente, arcar com as consequências de fazer as escolhas. Eu acho que esse é o consumidor, talvez, não deseja ter uma, vamos dizer assim, uma proteção exagerada nesse ponto. A outra questão diz respeito a esse possível impacto no equilíbrio econômico-financeiro como foi objeto da sustentação oral da Abrad e de algumas empresas. O doutor Rivi também destacou. Eu entendo que aqui, independente dessa revisão lá no horizonte de dois anos, talvez valesse a pena colocar uma demanda para as áreas, avaliar essa questão, não no âmbito desse processo, mas, eventualmente, incorporar no PRORED. Por exemplo, foi mencionado aqui uma questão de uma, certamente, que haverá troca de medidores, medidores esses que não estão totalmente amortizados o capital investido. isso não pode ser um ônus da empresa, porque ela não está tomando, não está trocando por vontade própria, por uma imposição de um regulamento. Não é só dos medidores, isso é um processo que já está presente na demanda de algumas empresas, que, realmente, o processo de baixa de um ativo não totalmente depreciado, ele tem que repercutir no processo tarifário. Eu acho que aqui é mais uma razão para esse assunto ser verificado. Conceitualmente falando, eu concordo com o que foi aqui colocado, ou seja, ela não está fazendo uma troca por iniciativa, por vontade própria dela, ela está fazendo por uma imposição no regulamento, já que o consumidor fez esse pleito. Então, essa questão pode parecer que não seja muito significativa, pode não ser muito significativa, mas empata. E a nossa obrigação é preservar o equilíbrio econômico financeiro. Eu acho que isso, certamente, precisa ser avaliado sob o ponto de vista desse impacto no equilíbrio econômico financeiro, a entrada dessa situação. Não precisa ser necessariamente, de novo, nesse regulamento. Eu acho que nós não precisamos alterar esse regulamento, mas é olhar lá no PRO-RETE em que medida o PRO-RETE tem que recepcionar impactos decorrente da implantação da tarifa branca, caso ele, de fato, mereça ser tratado e tenha impacto no equilíbrio econômico financeiro. Então, eu acho que esse é um ponto que, independente dessa revisão desse regulamento com uma periodicidade que podemos aqui discutir, eu acho que caberia essa encomenda para as áreas, a SRM e a SGT, com apoio das demais áreas, verificar, debruçar um pouco mais sobre esses pontos que foram aqui colocados que poderiam trazer um impacto. Entendo que nenhum desses pontos deva ser motivo suficiente para não colocar em prática a tarifa branca, mas também não deve ser ignorado do ponto de vista do efeito que isso traz para a empresa. Então, eu concordo que não vejo razão aqui para postergar, até porque agora só falta três meses, mas o regulamento foi aprovado com antecedência muito grande, aliás, já foi postergado por algumas motivações aqui, inclusive essa questão dos medidores já liberado pelo IMETO, mas agora, pela pesquisa que foi feita, pela consulta que foi feita, acho que não justifica mais uma vez essa postergação. Então, nesse caso, eu acho que, jurosa, minha sugestão, não precisa necessariamente constar da decisão, mas aqui fazer uma encomenda para as áreas para avaliar o quão, vamos dizer assim, de fato, impactante é esse conjunto de questões que aqui foram levantadas. Eu destaco, como eu já mencionei, a questão dos medidores e a própria mexida na estrutura tarifária, porque, sem dúvida, como foi colocado pelo representante da Abrad, o equilíbrio econômico-financeiro é decorrente de um determinado mercado e uma definição dos postos tarifários. Se isso altera de maneira significativa, pode, de alguma maneira, impactar. Então, eu acho que poderia ficar essa encomenda para as áreas fazerem essa avaliação e, se couber alguma retificação lá no ProRet, a gente faz a retificação. De novo, não pode ser em prejuízo da distribuidora, do equilíbrio econômico-financeiro ou a implantação. Bom, a gente também entende que é um instrumento regulatório adequado à implantação da tarifa branca, ou seja, esse instrumento visa, objetiva, o uso eficiente da rede elétrica por meio de um sinal econômico, ou seja, permite ao consumidor que, naquele momento em que está ocorrendo o estrangulamento da rede, por meio de um sinal econômico, a tarifa fica mais cara. Se ele tiver a possibilidade de deslocar o seu uso para um momento fora da ponta, ele pode, assim, o fará e tem o instrumento de preço. O órgão regulador atua com, digamos assim, incentivos econômicos e aqui você tem um incentivo claro do preço para estimular o uso eficiente da rede pelo consumidor. isso ajuda bastante, pois vai postergar investimentos em instalações de distribuição, ou seja, deslocando o pico, o pico máximo por meio, novamente, de um uso eficiente da rede. A gente tem sensibilidade com o que foi colocado aqui pelos agentes de distribuição, toda essa preocupação do equilíbrio econômico financeiro. Eu peço que projete aí a figura 1 do voto do relator que está abaixo do parágrafo 15. Acho que as colocações inauguradas aqui pelo diretor Reive elas são bem razoáveis, mas chama atenção que a tarifa branca ela já está posta para a sociedade há um longo tempo, salvo engano, as resoluções tarifárias desde 2014, 2012, ou seja, desde 2012. Nós estamos em 2017, praticamente cinco anos. Ela já traz a tarifa já publicada a tarifa branca pela agência. Então, o assunto já está por demais maduro e a coisa está sendo feita de forma equilibrada e palatina na minha visão. Vejam a figura 1 do voto do relator. Então, agora, em janeiro de 2018, a gente inicia com unidades consumidoras com média anual de consumo superior a 500 kWh a mês. Em 2019, o ano subsequente, aí você abarca um universo um pouco maior de consumidor. Passa a ser elegível fazer o uso desse instrumento regulatório as unidades consumidoras com média anual de consumo superior a 250 kWh a mês. Até que, em 2020, abre-se, então, para todas as unidades consumidoras. E esses dois anos, que, de acordo com os debates orais aqui, que sugerem de observação para avaliar o quanto isso está afetando o equilíbrio econômico da distribuidora, isso será feito pela agência. Então, mostrar que a coisa está acontecendo de forma paulatina, não é um regulamento que está sendo posto agora, ou seja, já estão sendo publicadas as tarifas desde 2012 e eu subscrevo também essa preocupação que emergiu aqui das discussões e caminho também para o relator, essa preocupação de se fazer essa avaliação com a equipe da ANEL para o passo para preservar o equilíbrio econômico-financeiro das empresas de distribuição. É, eu queria fazer uma colocação nesse aspecto, eu entendo que nós estamos nesse momento preocupados com o pleito da Brada de adiamento. Surgiram alguns outros pontos depois da carta que foi mencionada aqui, que é essa questão do equilíbrio econômico-financeiro. eu faço uma indagação aos diretores e eu farei essa menção e essa orientação área dentro do corpo do voto e não no dispositivo, porque eu acho que o dispositivo trata especificamente do adiamento. Por isso que, embora pareça que, em passão, eu coloquei a avaliação e o acompanhamento por dois anos, porque, na verdade, se eu fizesse no dispositivo, eu estaria alterando uma resolução. Então, eu achei mais pertinente a gente colocar que será acompanhado e, eventualmente, a gente entenda realmente uma constatação de que a grande maioria dos consumidores, do qual eu, particularmente, não acredito, porque é de cada consumidor o seu hábito de consumo, não é todos os consumidores, mesmo acima de 500, que vão ser atingidos. Fica parecendo uma panaceia que nós estamos aí falando a partir de 4 milhões e meio de consumidores vão migrar, não é isso. Eu acho que a quantidade de consumidores que vai migrar é bastante insignificante no início. Assim como o GD que virou aquela panaceia que todo mundo ia migrar, ia desequilibrar todos os distribuidores, nós estamos vendo que não está acontecendo aí com 12, 13 mil consumidores no universo de 85 milhões de consumidores. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante criterioso nesse aspecto e preocupado, lógico, não temos nenhum interesse que a distribuidora tenha um equilíbrio econômico-financeiro, porque isso é muito prejudicial para a concessão. Mas eu farei aqui, acrescentar mais um parágrafo aqui, explicando e encaminhando para as áreas essa preocupação de eles acompanharem e analisar esse ponto quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro. Ok, então ficou, veja, estou jurado, se ficou, ficamos com a mesma compreensão. O primeiro ponto é, não na decisão, mas colocar, de fato, uma orientação para que no período, no horizonte, e não sei se a gente poderia aqui já definir, quem sabe, de dois anos, de revisitar o regulamento e analisar se cabe ou não fazer algum ajuste, não necessariamente é ajustar, mas é avaliar o impacto, os efeitos da implementação nesse horizonte, e olha, que cabe ou não fazer algum ajuste. Então nós poderíamos colocar no dispositivo isso, então. Pode ser, pode ser, pode ser. Não precisa alterar a norma, mas é uma decisão. O que precisa é ficar claro isso aí. Eu coloco no dispositivo, não tem problema nenhum, você pode anunciar e eu farei ele constar do voto. E o outro que eu acho que pode ser no próprio voto, como você sugere, é de orientar as áreas para avaliar os argumentos que aqui foram elencados pelo distribuidor e ver o que cabe ser de fato incorporado no procedimento tarifário para mitigar eventuais efeitos aqui, como já foi comentado. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu por indeferir o pleito da Abrade referente ao adiamento da vigência da tarifa branca e por conseguinte manter o cronograma estabelecido no artigo 4º da Resolação Normativa 733-2016 que fixa o início da disponibilização da tarifa branca para 1º de janeiro de 2018. E também por determinar as áreas envolvidas que no prazo de 2 anos analise os efeitos da implementação da tarifa branca para uma eventual revisão do regulamento. É isso. Ok. Próximo item. E aí O que é o que é o que é?